E aí, tá nervoso? Ainda não, acho que vou ficar nervoso antes de subir o pau, mas pelo menos eu sair de casa já fui no banheiro Estamos já chegando na casa dos Fúrias, onde é o estúdio que a gente ensaia Carregar os carros, eu nem sei o que vai carregar ali, mas vão carregar E né, só um pouquinho ansioso, só um pouquinho Mas vou voltar a tomar cerveja, nossa senhora A gente tá aqui no estúdio do Fúria, a gente tirou o backdrop que a gente vai levar lá pro show A bateria do Neto vai ficar guardada também, que a gente vai usar da casa É aqui que a gente ensaia, eu venho pra Guarulhos uma vez por semana pra ensaiar Estou no meu carro, vou pegar lá Você já tá com os crachás aí todos? Quer apresentar, né, Netão, olha aqui Netão, batera, Fúria, Gustavo, guitarra, o Bérfogo vai atrasar como sempre Vai tá no trânsito Tá no trânsito Não, porque ele já deixa todas as coisas ficar na chá, chega lá só vai entrar pra pagar o gato O que ele fez, ele colocou aqui a... O proca-gato? O meu tá aqui, ó Tem lá em cima, mano E aí, mano, sabe quanto eu paguei isso daqui, ó? Dois reais Ué? Tá no seu vlog? Mas, não Que honra estar no vlog desse cara Eu sou fã dele O vlog é da banda, né? Eu vou te dar e jogar pra banda O Bérfogo, Béfogo, Bela Careca É, Bela Careca lustrada, porque a gente tem que lustrar antes de sair de casa Eu fiz a barra também aqui embaixo Caramba, eu não reconheço você sem barra, sinceramente Meu primeiro ele saiu e falou É, não é, ele ficou diferente demais É que esse arrombado que eu me chamando de Tom Hanks Tom Hanks, mas é o Tom Hanks Wilson, Wilson, Wilson Tico, ó, olha só, ó É o Tom Hanks inteiro, né? Ah, total Náufrago, né? Galã, esse cara é galã Galã, esse cara é galã Ó, mano, se perdeu lá atrás Olá, velho, Tom Daora Graças a Deus, ficou bons, Bela Aqui os barba, que ficou daora Não, pra tocar sim É, eu vou tocar de boy cu Eu falei pro Caíco, eu vou tocar de boyzinho Ou de lagosta, né? É, ou de lagosta Não, mano, eu saí de São Paulo, eu tô com medo de lama Eu tô empolgada com os logs, então Vou filmar várias vezes O que o que tá fazendo? Só tem duas brechas, só A gente não trouxe a nossa Vem uma com defeito, ó Vem uma meia bomba Tá foda, né? Se você viu o palco lá Bonito, né? A segunda vez na minha vida que eu toco um teatro Primeiro foi no Rio de Janeiro Pra total de 10 pessoas O teatro de Acarapaguá Que é o teatro maior que tem no Rio de Janeiro Toquei pra 10 pessoas Cara, tá nervoso ficar pronto Tô com uma suruba aqui Beleza, né? Novato na banda faz o serviço Novato, eu não sou mais novato não É o Berta, já assinei o CLT Segura, tá vendo aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse show marca não só o retorno do Furio aos palcos, mas marca a minha estreia e desse meu amigo aqui. A gente tá estreando, nos juntamos aos irmãos romãos e vamos voltar pra fundar. Quem quiser, levanta da cadeirinha e chega a mais. Esse som chama Crash. O que é isso? 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 No meu lado esquerdo eu tenho Gustavo Romão! Na batera, seu irmão, Neto Romão! Aqui no baixo, FISH NOTHING! E na voz, o senhor BELL! Somos FURIA IN RIO! As a CIDES, O CIDES! CIDES, O CIDES! Come on, go away from this kill, we've got so bad anymore. Watch an eye, it's not that all Ursus of the God! We gotta use, for bringing us, he's on the FIRE! O que é isso? 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 O que é isso?